Era uma vez, era uma vez, um micro-ondas Brastemp Eu transformei em uma lixeira sustentável Vejam lá gente, o que eu fiz? Tudo que era a parte de cima eu coloquei para a parte de baixo Aí a lateral eu fiz um corte para você colocar a pazinha Quando você abre a tampa, é uma lixeira sustentável Então você tem a parte que é o lixo orgânico que vai nessa sacola aqui Casca de laranja, casca de maçã, resto de comida, etc e tal E aqui nessa parte que é o lixo reciclável Aqui não sobrou um espaço para você colocar uma caixinha Vai colocar os cacos de vidro, correto? Olha como ele já estava sujo, já tinha mais de 10 anos já Então eu nem me preocupei em mandar consertar Já se tornou uma lixeira sustentável Tá aí gente, ó Debaixo ficou na parte de cima A lateral ficou bonitinha, bem acabadinha Aqui a pia da cozinha Ok? Aqui tá a lixeira sustentável Como é que eu prendi as sacolas? Eu havia feito no vídeo anterior Umas presilhas com latinha de sardinho Essas presilhas aqui, ó Aqui tinha um lacrezinho Eu colocava aqui, por debaixo Enfim, não deu certo O que eu fiz? Substituí então Por aqueles pregos de telhas de ternite Tem uma tampinha e tem uma borrachinha embaixo, tá? Mas, ó Compra no material de construção bem baratinho Ok? Para você prender as sacolas Bem facinho de tirar E bem facinho de colocar Outra coisa que eu comprei também Foi aquele desenho forcadorzinho Mas aqui, ó Coloquei para Prender Para ficar bem firme Entendeu? Olha aqui Não tem segredo nenhum, tá gente? Para limpeza é fácil Limpa normal, né? É uma lixeira Bem prática para limpar Tem ventilação, tá? Para o lixo não ficar sufocado Não ficar fedendo Ó A ventilação do próprio microondas Ok, gente? Vamos pensar Pesquisando Cada brasileiro consome Por dia Mais de Um quilo e meio de lixo Cada brasileiro Imaginem, gente Nós somos em quantos milhões de brasileiros E esse lixo vai tudo para onde? Se você não separar Não reciclar Nós vamos viver No meio do lixo Ok? Então vamos se cuidar aí Vamos cuidar da natureza E vamos reciclar o nosso lixo Inclusive reciclar Os microondas, né? Não precisa jogar no lixo não Eu tenho em casa Uma lixeira Brás Tem fim Brás 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 Obrigado.